Easy Life, just talking it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Dey E eu sou a Sueli, meu pai tá voltando Tá voltando E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto, aê A voz tá voltando e o volume também Tamo junto, meus amigos Meus amigos, hoje a gente vai estar reagindo Quando vocês deixaram sugestões pra gente Eu odeio o casal feliz Do canal Da Fanny, meus amigos Vocês estavam pedindo bastante Tamo trazendo pra vocês, espero que vocês gostem Beleza, meus amigos? Vamos ver, mano, tô bem curioso Eu odeio o casal feliz Vamos ver como vai ser feliz Não esquece de se inscrever Se você ainda não é inscrito Aqui tem vídeo novo Todos os dias, meus amigos E ativa as notificações também Assim o YouTube envia nossos vídeos O que a gente postar na comunidade aqui do canal Beleza? Pra vocês não perder nada Beleza, meus amigos? Tá bem? Voltou a ver, meu irmão Então, meus amigos Mas não, já Deixa que vai por favor dessa gente E antes você Pra não perder nada Que aqui É melhor que toei Então, bora mais um vídeo Bora, meus amigos Nossa, como ela é bonita, né? Meu Deus Só cabinha? Não, você Obrigada Você é a coisa mais linda desse mundo, sabia? Eu amo seus sorrisinhos Suas olhinhas É, esse sorrisinho mesmo Você adora quando você fica bobinha? Não, olha pra cá Opa, e aí? Tudo bem com vocês? Sim Porque comigo não tá nada bem E com 0% de novidade Hoje eu vim aqui novamente reclamar das coisas E exatamente como você diria no título A não ser que você seja analfabeto Nada é contra, inclusive Eu odeio casais felizes Mas tem muitos motivos pra isso Sério, eu tenho muitos motivos E antes que vocês falem Ah, Fanny, você é infeliz Você fica com raiva vendo a felicidade dos outros Olha, não Não tem nada a ver com isso Mas o motivo pela qual eu odeio tanto casais felizes É porque eles são muito chatos Eles vivem de mimimimizinho Mimimizinho pra cima de mim Eu fico com ódio, velho Não gosto E isso também não tem muito a ver com a minha romanticidade Porque pra quem não sabe Arromânticos são pessoas que não gostam de coisas relacionadas a romance Algo do gênero Mas não é por conta disso Porque, por exemplo, no meu caso Eu gosto de ver alguns filmes românticos Anime, por exemplo Nossa, eu assisto anime romântico pra caralho Talvez eu seja uma das pessoas que mais assistiu E já leu mangá de romance na vida Sério, eu já vi tudo nessa bosta Já vi romântico com comédia Já vi romance com drama Já vi hentai romântico Eu já vi de tudo, velho Eu gosto de ver ficção Eu gosto também de ver casais Assim, tipo, por exemplo Assim, tão felizes Tão mostrando Ah, a gente tem um relacionamento saudável Mas eu odeio quando fazem isso na minha frente Eu odeio quando fazem isso na minha frente Quando eu fico de vela Nossa, mas eu odeio sair com um casal Meus irmãos A vida é difícil Por isso eu digo Nego é a peste Nego só sofre Mas tem um dia que eu tava andando com um casal Eles começaram a se pegar na minha frente Tipo, começaram a se beijar Do nada E eu fiquei extremamente constrangida Não tem pra onde olhar, velho Eu vou olhar pra onde Eu ficava olhando pro céu Pro chão, sabe Meio constrangida, sem jeito Cara, é extremamente desconfortável, cara Se você é um casal que tá vendo isso Se você é um casal que fica pegando na frente dos amigos Para com isso É muito constrangedor Vocês devem ter momentos em off Que vocês fazem esse tipo de coisa Vocês devem ter sim momentos Que vocês ficam sozinhos Faça isso nos momentos que vocês estão sozinhos É sério, isso é muito Ah, me deixa muito agoniado Não tem pra onde olhar, tá ligado? Outro bagulho que também me irrita em um casal É quando eles ficam fazendo vozinha Começam a fazer ro... Eles começam a fazer... Caralho As pessoas têm dificuldade de entender o que você fala No vídeo de hoje Eu vou te ensinar algumas dicas Pra melhorar a sua dicção Vozinha fofinha do nada, tá ligado? Tipo, quando você tá falando com o seu animal de estimação Quando eu tô falando com a minha gata Eu faço esse tipo de voz Mas é diferente Você tá falando com um ser humano Vocês não estão falando com o primato Vocês dois não são primatos Mas vocês não ficarem desse jeito Olha a mochinha, que bonitinha Mamãe ama demais Mamãe ama, mamãe cuida Ô mamãe, gente, amo muito Ô meninjinho Quem é meu meninjinho? Quem é meu meninjinho? Pô, pega vocês dois assim Entra um no cu do outro Entra um no cu do outro Vai os dois pra casa Sério, cara Da próxima vez que me obrigarem a segurar a vela Eu não vou simplesmente segurar a vela Eu vou pegar a vela e vou tacar no casal Pra eles morrerem queimados Ok E já não basta eu ver casais toda hora na rua Eu vivo vendo casais na internet Eu nem sigo coisa de casal Do nada eu tô mexendo no meu Instagram E começa a aparecer um monte de vídeo Assim Quem já traiu levanta a mão É mais liso que sabonete É aqui só Twitter, qualquer lugar que eu tô Tem vídeo de casal Eu não aguento mais Eu odeio casal feliz Odeio Morram todos Mas se quiserem um trisal também tamo junto É porque todas são gatas E bem, agora a gente vai ver alguns vídeos Um monte de coisa De dois partes românticos Eu não sei o que eu vou sentir vendo esses vídeos Se eu vou achar engraçado Se eu vou ficar com ânsia de vômito Ou se eu vou ficar triste E vou chorar Eu não faço a mínima ideia Mas E é isso, galerinha Vamos nos torturar juntos Puxa punheta Caraca, olha as capoeira da Mila, velho Deve ter quebrado a costela do cara, mano Mas tipo, na música fala isso Dá um tapa naquela bunda Fazia parte da coreografia Porque ela ficou puta, velho Não entendi Ele bateu muito forte, eu acho Deve ter sido isso, deixa eu ver Nossa, mano Ai, que fofo Deveriam ter sido atropelados mesmo Gente, meu namorado é muito chato E ele tá aqui, ó Na minha frente, ó Não sou obrigada a nada Como faz bem Mas você sabe bem Como faz mais Feminista on Mate um homem Tá gravando? Ai, que doido Tá gravando Mate um homem Tá doida, filhinho É isso aí, galera Relacionamento Realmente muito divertido E saudável Ficar espancando Sua namorada Sua namorada Absolutamente do nada Você quer que eu fale aqui? O que você fez? Ah, mano Chega Não quero mais ver vídeo assim Não, cansei Eu só fico olhando pros vídeos Com cara de tacho Não tem muito o que fazer Não tem muita reação Tá ligado? Odeio casal feliz Eu não sou uma explosão Mas vou abalar sua estrutura Ah, eu gostei Eu achei uma página perfeita aqui, mano Casal Mandrake Coração Família Aí na capa tem um casal Mandrake se beijando E sim, eu estou usando o Facebook Porque o Twitter simplesmente baniu um monte de páginas Foda que tinha Agora eu estou obrigada a usar o Facebook pra ver páginas Olha o que você fez comigo, Twitter Olha o que você fez Eu fico assim quando não vejo mensagem sua Oh Eu fico triste Tá, mano O que que gastam? Sei lá quanto de dinheiro Pra comprar um carro e escrever uma mensagem assim A vida é minha Faço dela o que minha mulher deixar A gente vê aqui, né Um exemplo de relacionamento saudável Onde a mulher manda no homem, né Provavelmente a mulher que obrigou o cara a fazer Certeza que a mulher falou Ou você escreve isso no carro Ou eu quebro ele É isso aí, gente Fé nas malucas Tá, esse casal aqui é a minha meta Esse casal aqui é legal O cara todo frufruzinho E ela toda macho alfa Casal Mandrake Eu amo sua voz Eu amo suas manias Na real Vou resumir aqui pra geral ver Eu amo você Do jeito que você é E uma foto da... Mano, pra que isso? É por isso que ninguém gosta de você É por isso que seu irmão não gosta de você A sua mãe não gosta de você O pai foi... Distância não significa nada Quando alguém significa tudo Eu prefiro essa versão do meme Eu acho que essa é bem mais realista, velho Condeu Cadê uma molada? Ela, Condeu, amor? Vou achar meu amorzinho Hihihih, condida Achei meu amor Ih, que amor, show Amor Esse daqui tô namorando Eu tenho certeza Que eles tão namorando Por três semanas Mas deve ter 13 anos de idade Não faço Não tô faltando E eu tenho certeza Que depois desse print Três meses depois eles terminaram Tá, desculpa Tá, desculpa Eu não sou pessimista Eu sou só realista Essa é a realidade Eu acho que eu peguei diabetes, velho Meu Deus do céu 4K Uma coisa que eu sei Que eu sou só... Meu Deus do céu, mano Puta, por que Tem letra maiúscula No começo de cada palavra? Arruma esse teclado, irmão Não existe isso não, velho Você é minha momolada, né? Momolada Nossa, vai tomando seu cu Eu sou muito essa mina, cara Eu não sei quem é Eu sou assim, tá? Pra quem não sabe Finalmente imagens representativas aqui Muito obrigada Eu, eu não sou Shakira Mas eu vou deixar vocês louca, louca, louca Tá, galera Só pra dar uma balanceada aqui Porque a gente já viu coisa boyolo bastante por hoje Eu decidi selecionar aqui Os pedidos de namoro Que não eram certo Porque sim, eu sou meio sadomasoquista Ai, eu percebi que o cara é sadomasoquista Então vamos ver pessoas se fudendo Vamos ver pessoas sendo rejeitadas E sucumbir um pouco do meu ego aqui Qual foi, irmão? Ela falou o que? Ela falou que tá desgrada Ela falou o que? Ela falou o que, irmão? Coitado, mano Qual foi? Ela falou o que? Tá, esse aqui eu fiquei com dó Eu também não sou tão frio assim não, velho Tá, Júlio? Cara, o cara parece uma gente fina Mas pra que também fazer assim? Um pedido assim na frente de todo mundo, cara? Eu ia fazer escondido Pra humilhação ser menor, tá ligado? Sem ninguém saber Aí se tipo assim Se ela aceitasse Eu ia falar Olha, eu fingi na minha boca Aceitou Se não aceitasse Eu ia fingir que nada aconteceu A não ser que ela espalhasse Com as outras pessoas Mas aí o problema não ia ser meu Coisa da cabeça dela Nunca falei com ela na minha vida É, só mais uma pergunta Claro, o trabalho de combate incêndio Já foi realizado Mas você é acostumada, né? A fazer as perguntas E agora eu quero fazer uma pra você Da Inês Você aceita casar comigo? Cara de decepção dela, velho Quando ele tava se ajoelhando Ela já olhou com aquela cara De tipo, lá vem merda, cara Gente, é o seguinte, tá? Não, isso aqui é uma coisa meio complicada Vamos pra lá, vamos pra lá É o seguinte, ó É o seguinte, gente Vou voltar aqui Cara, e o pior disso é que Isso não foi só, tipo, entre amigos Na frente dos amigos e tal Foi, eu não sei que jornal é esse Seja jornal local ou nacional Não faço a mínima ideia Mas foi na frente de milhares de pessoas, velho O quê? Pra quê, mano? Pra você entender A gente viu que a Daiane Chamou o Fialho pra conversar ali O Fialho é o namorado da Daiane A gente conhece ele Muito tempo E aí a gente até brincava Aqui nos bastidores Alguém, por favor, demite esse cara Que tá colocando esses efeitos sonoros Por favor, demite esse cara Pelo amor de Deus Nossa, aqui tá full HD, hein, cara Tá full HD esse aqui Vocês tão vendo? Não acredito Mata ela Nossa, mas que filho da puta, cara Só porque a mina rejeitou Precisa fazer isso, velho Cara, ninguém é obrigado a aceitar, tá ligado? Ah, não aceitou namorar comigo? Tô com uma botecada na casa Essa frase ficou meio estranha E botecada Mas toma aqui uma buquezada na cara Você não quer namorar comigo? Então toma Cara, ele é literalmente o nice guy, velho Ah, cara, você é perfeita Quer namorar comigo? Eu te amo Não, vagabunda Não, vagabunda Então, é, acho que essa poesia significa pra todo mundo Pra todo homem Os peixes nascem pra nadar O rei pra reinar O arco-íris pra brilhar E o homem pra amar Uma galera que tava reclamando no meu vídeo passado Que eu simplesmente terminei o vídeo do nada Tipo, absolutamente do nada Terminei o vídeo Não finalizei direito, nem nada E muitos falaram que parecia que eu tinha cortado o vídeo Então eu quero avisar pra vocês Que meus vídeos eles terminam do nada mesmo Tá, não tem finalização Eu não sei finalizar vídeo Então os meus vídeos podem terminar Eu não tô nem aí Quem falou do meu colchão Que estava dentro Pode dar a sua buceta Caraca, mano Meus amigos É, mano É muito engraçado Eu odeio casal feliz Caraca, mano É muito foda mesmo Porque Ó É, tem É, mano É muito foda Porque É, varia de muitos casais, mano Tem muitos casais assim Totalmente diferente Tem um casal que os dois Tem um casal que os dois é meloso Amolada 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 Amoladinha Que isso, gente Aqueles Caraca, mano Eu acho que eu nunca fui assim, mano Tipo Mas não foi Só se não foi comigo, né Porque Realmente Não foi mesmo Meu Deus do céu Mas é muito foda Mas é muito foda E, mano Outra Você ficar de vela Mano É ruim demais, mano Você ficar de vela É horrível mesmo Ficar de vela Você é louco Mas muito engraçado, mano Ela é engraçada Ela é engraçada Gente O que ela fala É sensacional O pessoal lá Dançando lá Mas depois eu vou dar uma pesquisada Desse negócio aí O melhor É cagarinha Eu nem tinha reparado Depois que mostrou de novo Que eu fui ver Que a mulher tava dançando Cagarinha E outra Esses negócio aí Do pessoal tomar fora Teve uma vez Que eu vi um vídeo, mano Um moleque Acho que foi no McDonald's Daí ele pediu a mina Ela não aceitou Daí ele jogou logo tudo Tal O pessoal fica tipo Raivoso, né Quando não aceita Foi até bom Vamos ter levado um fora Porque Deus me livre Ter um relacionamento Com uma pessoa assim É Nossa Vamos sair Não Já tomou alguma bifa, né Uma bifa Meus amigos Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante Eu também Foi meio engraçado, né Se vocês quiserem Mais vídeos do canal dela Comentei que a gente traz pra vocês Verdade, meus amigos Comentei o que vocês acharam Se você tem namorada É, e se você é desse jeito, né Fala namorado Qual tipo de casal que você é É, verdade, meus amigos E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto, então Até o próximo vídeo